Oi, eu sou a Meixa. Está vendo aquele retrato do lado da janela? Aquela ali sou eu. Só olhando o retrato, mal dá pra perceber algumas das minhas habilidades. Sou profunda e especialista em fragrâncias, como o cocô de raposa. E você não acreditaria, mas até escrevi um livro. Aquelas duas mulheres, ali na frente da prateleira, são minha mãe e minha editora. Eu queria que elas estivessem me dando atenção, mas elas parecem estar mais preocupadas em discutir o sucesso que tiveram às custas das minhas histórias. Ali, do lado da lareira, são algumas fotos dos momentos que eu vivi. Eu falo sobre eles no livro. São coisas do dia a dia, sabe? Passear no parque, caçar gatos, destruir brinquedos, pegar gravetos. Essas coisas que todos fazemos. Estou ansiosa para saber o que vocês vão achar do meu livro. Espero que gostem. Agora, se vocês me dão licença, eu vou tirar um cochilo. Beijos da ameixa.